Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o David do canal Gameplay Channel E sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui com um jogo chamado The Long Rush Rush, sei lá como é que fala galera Mas enfim, meu inglês não é muito bom Inclusive aqui nas opções eu deixei em espanhol Música tá um pouquinho baixo O gama eu aumentei no máximo Porque eu não sei o brilho desse jogo Se ele é muito escuro, se ele é muito claro Enfim galera, aqui tem a opção continuar Porque eu gravei um pouco Mas como choveu muito Atrapalhou minha gravação Não gostei do áudio Barulho de chuva Então resolvi fazer de novo A Gameplay Enfim Tá falando aqui Você realmente quer perder o seu processo? Sim Enfim galera Quadrado corre Triângulo inventário Bolinha volta pra trás X usar E Linterna Que eu acho que é lanterna Não sei Enfim galera Basicamente esse jogo É um jogo de zumbi galera E é um jogo Pixelizado Tem interação Então a gente conversa Meu espanhol não é muito bom galera Mas eu vou resumir basicamente Tudo que tá escrito Pra não ter muita enrolação Beleza? Eu vou ler um pouquinho E resumir Basicamente Kevin né É Não vou A compra Não vou pra compra hoje Terás que ir Você terá que ir Estou Harta Acho que estou cansada De tanto trabalhar Eu acho É Compra comida Morte de Não sei o que é isso Mas enfim Hora de ir De cambiar Hora de comprar De cambiar Não sei o que cambiar Mas enfim Não vou Casar Desejo entender Tá A Shelly mandou Merda Eu não sei se no youtube Pode falar Mas acho que sim Merda Shelly Está conversando Vai me dar uma dura Tá Falou que era pra comprar gelatina Um Hombre Se um Homem Aí Né É Calvin Compre lá Compra maldita comida Espero que Shelly volte Tá Beleza Vamos comprar Vamos ir aqui no mercado Como vai Kelvin Eu fui embora Mas enfim Não vou conversar com esse velho aqui Porque é da última que eu Vez que eu falei com ele Ele ficou enchendo o saco Tem essa velhota aqui Que eu vou ter que falar com ela Não vai ter jeito Carino Carino Eu não sei o que que é Galera Quem souber Me ajude aí Feliz Natal Kelvin Me alegro muito Em te ver Aí vou falar Feliz Natal Senhora Cunde Como vai Vamos ver o que ela vai falar É Vou muito bem Obrigada Encantado Não sei E como está minha neta Será Entrada em duas Sobre Laboda Não entendi Vou falar que está bem Ela está bem Sua velha do caramba Seguro Eis que minha 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 tica Minha Minha criança É muito especial Minha Minha filha Minha filha É muito especial Sim Dando conta Para mim Ela é muito especial Também Sua velha Não é à toa Que eu vou casar Com ela Sua velha Ai Asi Quero que Referiste Estou tendo Que ser Perfeito Tem que ser Perfeito Peraí Tenho que ir Vou falar Que eu tenho Que ir Só que a velha Vai continuar Na conversa Com seis anos Em pleno Congelibros Não entendi O que é isso Vou falar Tenho que ir Tenho que me ir Tenho que ir Veia chata Pensamos Que conseguiria Faltas de Autografia Não entendi Essa tradução Mas enfim É Tenho Realidade Shell É Tá agora Paráfroso Entre as faltas De Conferência Tá Não sei Que que é isso Tenho que ir Me veia do caramba Tenho que ir Tenho que ir Tenho que ir Caramba Joguetas Dele na habitações Senhora Velha do caramba Deixa eu ir Nossa Não é chata Seguro que estou Eu sei que estou Te aborrecendo Tá sim Senhora Tenho que ir Pelo amor de Deus Não te preocupes É que os jovens Têm muitas Coisas que fazer Tenho sim Sempre ocupados Claro que eu estou Ocupado Você fica enchendo Meu saco Compramos gelatina Vixe Já começou Nossa Velha Começou Deu muito ruim Aí galera Simão Cal Rápido Vai lá Lá atrás E chama A ambulância Deus meu Senhora A porta está Trancada Porque eu sei Eu não precisei Lá abrir Porque eu sei que está Trancada Tentei gravar Mas como estava Muita chuva Telefone lá atrás Perguntei Então Vamos correndo Agora a gente Vem para o triângulo E pega a chavita Do armazém Quem entrar Aqui a gente Vai ligar a luz Claro Tem um monte de coisa Aqui só que eu vou Explorar Uma foto da família Do cara E vamos ligar Para o telefone Aqui é a emergência Mano Vai ser muito chato Velho Aqui ele vai falar Com o atendente Lá da emergência Olá senhorita Cabaleiro Não sei Qual é a sua emergência Vou falar que O cara está Não sei o que Maldapinta Vou falar que Ele está com espasmos A mulher me deixou quieto Falou nada Falou que Eu tenho que me acalmar Eu falei que Que tal Que o cara Chama-se Moses Conner Ele está na Broadway Não sei o que É A Kennedy Através com a Broadway Tá Tá acontecendo Alguns problemas lá E vamos dar uma olhada Vixe velho Já deu merda Galera Olha isso O tanto de sangue Velho O cara virou zumbi Ah Me atacou Não tinha o que fazer Galera Não tinha o que fazer Era isso Era isso Não tinha como fugir Velho Não tinha como Olhou fugir Tô zoando Galera Não tinha como fugir Ele foi mais rápido Que eu Agora eu não sei Se o velho Que virou zumbi Ou se foi o cara Porque o cara Me deu uma marretada Mas enfim Zumbi Dá uma marretada Nos outros É muito difícil Mas Vai saber se esses zumbis Aí é Os zumbis Do Resident Evil Que usa até arma Mas enfim Vamos lá Vamos esperar um login Beleza Ah mano Mais conversa chata Velho É muita conversa Que eles vão conversar Aí eu vou mandar Essa daqui E aí galera E aí Beleza Crianças Como tá o tráfico Não vou falar isso Não quero venir Vamos lá Vamos mandar Essas conversas aqui Sei lá Manda qualquer merda Aqui velho Que tal uma linguística Ah não sei o que É muita coisa galera Um pouco Abertura Mas qualquer coisa Cara Vá Cara Eu só quero Seguir em frente No game Pronto Aqui É o seguinte Vamos já andar Por aqui Não dá Tá fazendo Falando que se eu sair Elas vão me matar Né Enfim Aqui a gente Vai ter que tocar Alguma coisinha Vamos ligar aqui De luzes Liguei Não sei se eu liguei Mas enfim Vamos tocar a bateria Falando aqui O que? Como é que é? Charles de 35 centímetros Com luz de Black Sabbath Então a bateria Do Black Sabbath Basicamente Vou tocar um pianinho A gente Vou tocar um pianinho A gente Eu tenho ignorado A direção da sala Tá Esse é o espírito Ok E eu lá Não para de tocar Entrou um cavaleiro ali Não entendi What the fuck Começou o jogo The Long Rush Sei lá Como é que fala Enfim Entrou um cavaleiro lá De armadura Não entendi What the fuck Mano Um cav... Um armadura Um armadura de cavaleiro Um cavaleiro de armadura Velho What the fuck Onde está todo mundo Tá em alguma festa Não amigo Todo mundo morreu Enfim Vamos pegar o kit médico Pegar uma Gerinda Que deve ser Em espanhol Gerinda Beleza Pegamos aqui também Uma caneca de café Vamos lá Vamos explorar Essa parte aqui Ah Tem um presente aqui Feliz Natal Obrigado por Por dar instruções claras Esse chocolate Esse chocolate Tá foi Espero que Nos busque atenção Nos dê atenção Acho Chocolate Agora temos chocolate Ok Temos chocolate Não sei pra que Que a gente tem chocolate Não sei Vai servir pra alguma coisa Não faço ideia Ah Então vamos ver aqui Vamos colocar esse aqui Chocolate Tá Bota foi Aqui tá quebrado Aqui não vai Pera aí Vamos ter Ah Não dá pra combinar os itens Né Chocolate Não botar Não Será que vai fazer um Café com chocolate Não sei Tá Que estupidez Claro né Eu quero Apareceu um Bicho mutante Ali galera Coloquei aqui O chocolate Não Não Entra Vamos ver O bicho vai pegar O chocolate Galera Eu acho Vamos bicho Será que eu tenho Que esperar aqui E aí E aí Parece que tá assustada Cadê o bicho Cadê o bicho Velho Será que eu vou ter que entrar na sala e voltar Pode ser galera Vou entrar na sala e voltar Pra ver se o bicho vai lá e come o chocolate Agora vamos voltar pra ver Será que comeu? Comeu 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 Pegamos O resíduo da baba dele Então vamos pro laboratório Fazer a pesquisa Aqui é o que? Tá trancado Acho que é aqui né É aqui? Não Não é aqui Como é que é? Tá escrito? Espera aqui dentro Testar Controlar Esse Tá Tem como acessar o Computador com isso Não funciona Vamos abrir aqui Vamos testar Hum Que estupidez Cara É meio complicado A gente tem que Pensar Não tem Wi-Fi Não tá funcionando Ok Não tem internet Tá Vamos ver Tem que ter algum jeito Cara Computador não funciona Basicamente Eu achei que a análise era no computador E aqui? E aqui? Trancado E aqui? Espera aí E aqui? Será que A gosma Cuidado Por que Que apareceu isso? Calma aí Agora tá afiado What the fuck Por algum motivo Afiou o negócio aqui Vamos ver Tá Não pode Não sei se aconteceu Tá afiado Será que Eu posso usar agora aqui? Exatamente Era isso Pra fazer Era isso Tá Tá aí Agora Posso usar Ok Vamos seguir aqui Galera É Vamos escolher aqui Eu tô no B1 Tô no B2 Cara Tô no B3 Então Vamos pro B2 Vamos ver Pra onde vai O B2 O que que tem no B2 Galera Vamos ver Cara Gostei do game Cara A gente tem que raciocinar Tem que fazer Acho que tem um cara me chamando ali Beber um copo d'água Ok De boas De praxe Tá Vamos entrar nessa sala Tem um banheiro aqui Provavelmente vai ter algum item Nossa No banheiro tem lavanderia também Alargador Deve ser tomada Não sei porque que a tomada chama largador O que que é que Dá aquele mijão da hora Satisfeito Dá outro mijão aqui Cara Tô com medo Véio Vamos retardar E desligar a luz Será que tem alguma coisa diferente aqui Quando apaga a luz Mano Dá muito medo Pintura azul Ah tá Pensei que você ia ficar eternamente ali Parado Véio Aí Deixa ligado É melhor deixar ligado Foto do Papai Noel Só resta a gente sair Tá falando pra eu ir pro B2 Tá Tem essa coisa aqui Dá uma olhada galera Vamos ver se não tem inimigo aqui Vamos pegar um monte de coisa Tem telefone aqui Vamos falar no telefone Oi Shelly Você está aí B3 2 Hum Que formalidade Tá maluco Rapaz Estou visto que alguém Que parecia Transtornado Então alguém estava irritado Velho Deve ter sido aquele cara lá Com a baba Tá Vou mandar qualquer coisa galera Porque É muito chat Velho Muito comentário É Minha saída Vai sair do corredor Mandar Tá falando que tá bloqueado Vamos colocar Merda Tá Vamos colocar qualquer coisa Galera Tá falando que tá tudo bloqueado Vamos ver o que ele falou Tens que pulsar Dentro de um botão Roxo grande Então a gente vai ter que achar Um botão roxo grande Parece simples Hum Na planta B1 Tá Na planta B1 Tem um botão roxo gigante Que a gente tem que apertar Pra que? Não faço ideia Deve ser pra liberar alguma porta Mandando qualquer coisa aqui Tá Vamos voltar lá pro Pro B1 Cadê o Elevador Vamos lá Só falta ter Ué Filho Entra na merda do elevador Aê garoto Vamos lá pro B1 Botão roxo Cara Apertar o botão roxo Vamos procurar esse botão Cara Eu tô gostando do game Velho Galera Se vocês quiserem que eu faça Série do game Deixa aí nos comentários Um botão roxo O que que tem aqui? Tá trancado Agora abriu, né? Não abriu Ok Depois eu tento Abrir isso aqui Ué Aqui disparou o alarme Ah, mano Eu tô com a seringa, né? Ah, eu tô com a caneca de metal Por isso que disparou Temos uma tomada Eu não sei pra que que eu vou utilizar Uma tomada Temos uma roupa aqui Não tem como Não, não tem como Tá Tem um botão roxo, cara Um botão roxo Pra cá Pra cá não tem nada, né? Pra cá é o que? Hum A boca de louvo Deve ser esgoto Nem um amigo Já não gostei O cara tá falando Que ele é corajoso Nem eu tô vendo nada Amigo Tá muito escuro Eu sei que tá escuro Não, vou voltar Nem ferrando Nem ferrando Que eu vou ali Sem Sem lanterna Tá bom, viu? Que eu vou passar Ali sem lanterna Ai, desliguei o Coisa Nossa, que raiva Tá topando o alarme No jogo Cadê? Aqui é o que? Tá, esse aqui é um cartão Pior que eu aperto aqui, velho E não abre, ó Vamos ver se eu tenho Alguma coisa aqui Tomada Não serve pra nada O cara falou pra eu ir No B1, cara Apertar o botão Mas não tem nada aqui Nossa, eu não quero Ir nem ferrando Pra aquele corredor, velho Pra aquele corredor lá Aí, abriu Nem ferrando Vamos pro B Tava no B3, né? Ah, mano Eu vou ter que ficar aqui mesmo Até Achar Achei no B2 Não tem nada Eu não explorei quase nada, né? No B2 Toma pro B2 Vamos, amigo Por que que você parou? Ah, não Não acredito que eu buguei o jogo Não acredito que eu buguei o jogo Não acredito que eu buguei o jogo, velho Não acredito que eu buguei o jogo Ah, agora ele saiu Por isso que eu apertei pause Tá Vamos no B2 E vamos procurar esse É uma lanterna Alguma coisa, velho Pra gente Ir lá Ah, porque eu não vou no corredor escuro Nem ferrando, cara Nem ferrando Eu não sei Eu não sei se eu podia ativar A lanterna lá Naquele escuro Porque não tá no meu inventário Não tá Aqui é o quê? Ah, não, mano Aqui eu já tô vendo barulho de coisa Coisa que eu não tô gostando, velho Tô ouvindo barulho que eu não tô gostando aqui Por favor, para Como assim? O que Essas coisas com você? Quem era? Por favor, para Beleza, eu vou parar então Desculpa, amigo Fica lá Uma foto de um gato Inglês colocando Alcorão Vamos sair daqui Nossa, um monte de chiado Até sair dali Por quê, né? Ah, mano Eu não acredito que eu vou ter que ir no escuro, velho Aqui no banheiro não mudou nada Nada mudou Vamos ver se tem alguma Ah, tem gasolina aqui Ah, não é tinta Gasolina Tinta Bom, não tem nada aqui Nada, nada, nada Galera, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Esse vídeo aqui foi Foi só porque eu ganhei o jogo O jogo da empresa que me deu O jogo Muito obrigado Muito obrigado Quem malha Porque entrou em contato com eles E eles me cederam o game Então muito obrigado mesmo Galera Se vocês quiserem que eu trago esse vídeo Esse jogo no canal Deixa aí nos comentários Se quiser que eu faça o live desse jogo Deixa nos comentários E tamo junto Vamos quebrar a cabeça nesse game Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Compartilhar nas redes sociais Que isso ajuda muito E caso você é novo no canal Não se esqueça de inscrever Ativa o sininho das notificações Live todos os dias Às 21 horas Tamo junto galera Valeu Falou Aquele abraço E tchau Tchau